A polícia militar de Valparaíso prendeu hoje à tarde um homem que atiou fogo na casa da ex-mulher com os três filhos dentro, inclusive um bebê de apenas um ano. Depois do incêndio, ele fugiu. Mas horas depois, voltou à casa armado com uma faca e acabou preso. Apesar do susto e do prejuízo, a família conseguiu escapar. Diego é o filho do meio do suspeito e tentou impedir o pai de agredir a mãe. Estava dormindo e escutei um barulho e acordei. Aí meu pai tinha quebrado a televisão, estava ameaçando a minha família. Aí ele foi lá e deu um tapa na minha mãe. Aí eu segurei ele para ele não ficar agredindo. Aí depois todo mundo conseguiu sair para fora e eu fiquei. Aí ele pegou uma vassoura e quebrou tudo nas minhas costas o cabo da vassoura. Aí depois a gente conseguiu sair para fora todo mundo. Aí ele pegou as coisas e começou a botar fogo em tudo. Seu Sebastião, avô das crianças, conta que o ex-genro ficava agressivo quando o bebê e já se preocupava com a filha há algum tempo. Ele entrava naquelas bobeiras dele e atrapalhava tudo, pelas drogas bestas. Ele já demonstrava um comportamento agressivo com a família? Demonstrava. O homem que cometeu o crime estava morando em Rio Preto, na casa da mãe, desde que se separou da Fabiana. Porém, para a surpresa de todos, resolveu voltar para Valparaíso para essa visita inesperada. Ela decidiu se separar por motivos de ameaça e com medo de realmente acontecer isso. Eles não tinham mais contato. E pelo que a Gabriela filha me falou agora, ele chegou nessa madrugada, veio de carona, veio de chinelo, de short e cometeu esse ato. Além do trauma emocional causado para a esposa, para os três filhos, inclusive um filho bebê de um ano, a casa está completamente comprometida, segundo a defesa civil, e a família perdeu todos os seus bens materiais no momento de tanta dor para essa família aqui em Valparaíso. A polícia militar e os bombeiros foram os primeiros a chegar no local. A esposa já tinha medida protetiva contra o ex-marido. Ele já fez isso aí algumas vezes, mas nunca botou fogo não, mas já agrediu, já ameaçou. E você tem um irmão de um aninho? Sim. Como foi? Onde estava o bebê? O bebê estava com a minha irmã e ele falou que ia matar o bebê lá. Aí a minha irmã conseguiu sair para fora e não fez nada com o bebê. É preocupante essa situação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir se reerguer de novo.